Fala aí galera, curte o meu canal Tudo Certo, TJ na área e hoje galera estamos aqui para fazer, é meio estranho né falar, mas fazer o rabo quente, vamos lá, é um serviço aí para ganhar essa roupa aí, porque eu não tenho ainda da nova DLC, quem tá comigo é o Lax, o Maureka e o Henry, fala aí galera. E aí pessoal, tudo bem? Tudo bem? Eu tô só de rosa, pô, por que isso? Será que o videogame descobriu o que eu realmente gosto? E aí mano, qual é o intuito disso aqui? Fechar o teu oponente, a tua moto fica com o rastro, é igual o Tron, tu já assiste o Tron? Já, eu já, o Tron ficou o rastro, teu objetivo é fechar teu amigo, fechar tua colegagem, fechar? Fechar, fecha teu amigo, fecha teu amigo aí, porra, 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 cara, não é só fecha, só fecha, o rastro da tua moto que vai matar o cara, se ele passar na tua frente, o nome do rastro é que tu deixa, TJ. Ah, destruiu o doidão, eu já tô sabendo o que ele tá fazendo, só roda, só fica rodando, depois o cara prende. Eu entendi já qual é que é. Eu como que se fizídeo. Ah, não, 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 quase moro, isso me pegou. E se eu passar no meu próprio rastro, eu morro. Morre, morre, morre. Toma. Ui, quase que eu morro aqui. Cadê os cara, mano? Cadê os cara, velho? Tem um mapa, sabe, na TJ. Oi? Meu foco é fechar a TJ. Vai, vai, fechei. Ai, caralho. Nossa, viado. Eu fiquei de ladinho em cima pra poder passar na sua frente, que eu tava com nitro. Só que encostou ainda, viado. O que, pô? O negócio é não pode diminuir velocidade, pô. Não pode diminuir velocidade. O cara me bateu, pô. Tem uma velocidade alta. Caralho, da hora, mano. Legal, gostei. Muito louco. Se ficar parado, explode. Eu falei, se ficar parado, explode. Ô, porra. Se você bater na parede, também explode. Eu cometi suicídio. Eu passei na... Eu passei na rabetinha do... Porra, Lax. Vai te lascar, bicho. Que louco. Mano, eu tô fechadozinho. Eu sou uma lenda mita. Uma lenda mita. Eu sou uma lenda viva. Meu Deus. Uma lenda mita. Eu sou uma lenda mita. O Maurício sendo fechado... Porra, viado. Minha moto, ela não coisa não, viado. Ah, não, bati. Não tinha como. Ela abre muita curva, essa porra. Mas é assim que é legal. Dá uma freada, TJ. Mas ela fez. Eu tô ganhando. Ah, não. Que isso, velho. Eu fui fechar o enri, só que ele tava... Porra, aqui. Não sei como. Ele tava na frente, porra. Lá que foi pra vala. Eu vou fazer 50, 50 negócio de all right agora. Eu vou fazer 50 negócio de all right agora. Eu vou fazer 50 negócio de all right. Uia. Faz os imauricos. Ele foi pra vala. Bora, entra. Ai, caralho. Porra, TJ. Porra, eu soltei o nitro, viado. Pra passar na sua frente, mas você foi mais rápido. Nossa, eu vou perder. Ué, por que minha morte tá bugada? Nós vai morrer. Vocês tem slow motion? Todo mundo tem slow motion. Massa, bacana isso aqui, pô. Você vê que tinha slow motion. Eu te fechei, não, Maurício? Eu não te fechei? Droga. Não. Cara, eu tô no meio de Deus aqui, velho. Não fecha, Maurício. Não fecha. Ah, Maurício, deixando uma linha afina. Eu ia fazer o quê? Eu ia fazer o quê, pô? Eu não podia frear. Eu tô com três. Nossa, eu tô pior de todos. Tava indo mais bem. Eu, caralho, caí. Eu tô pior de todos. Ai, é, TJ. Perdendo uma vida. Explode, viado. Meu Deus do céu. Quem é um laranja? É o Henry, é o Henry. Porra. Sou eu, sou o laranja. Porra. Não, Jesus. Eu não posso correr, mano. O Henry só tá com mais uma vida. Ah, Maurício. Vai ficar ganhando. Ai, caralho. Pega. Mané, não tem como curvar não, doido. Ela abre muito. Eu tô com dois. Quem quer fazer cinquenta horas agora? Cinquenta? Uhum. Fechar o Henry. Fechar o Henry. Pô, mano. Nós vamos... Caralho, caralho. Ah, tomar no cu, mano. Na moral, só perco nesse caralho aqui. É, ô, Ado. Nós vamos gravar o bagulho lá, mano. Caralho, eu não vi o Henry. Tá todo mundo com uma vida, pô. Tá todo mundo com uma vida. Quem morreu, morreu, hein. Quem morrer já era. Quem morrer já era. Isso aqui tá frenético, viu, pô? Vou morrer não, viado. Isso tá top, isso tá top, tá. Morri, morri sem querer. Morri sem querer. Toma, 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 me ver. Quem não chama o crack? Tá cheio, porra, negócio. Não tem como entrar. Foda-se. É por ter me chamado, rapaz. Já era, Lax. Caralho, mano. Olha lá. Nossa. Ele explodiu, mas ele não morreu, viado. Ele não morreu. Tô devagarzinho, tô devagarzinho. Vamos fazer o repeteco, mano. Vamos fazer o repeteco. Calma, são duas rodadas, calma. Ah, é, são duas rodadas. Não é preciso de repeteco, então. Eu submitei muito nessa. Não, não, a gente vai gravar o bagulho lá, mano. Que porcaria que vocês estão fazendo, Zé, Oxi. Mano, é uma parada aqui, relaxa aí, relaxa a tchaca. É o rabo quente, piada. É o que tu gosta, de ficar com o rabo quente. Você é o primeiro a falar do rabo quente, hein? Agora tu gosta de ficar com o rabo quente, que é o piso da tua mãe, que ela te dá. Só arco, mãe, irmã, toda hora tá gravando com você, porque... Ah, minha irmã não tô com Deus. Ah, droga. Lá, você até desliga o play, rapaz. O que eu disse pra você, Lax? O que eu disse pra você, Lax? Aí, Lax, vai lá, rapaz. Então a irmã já fez, já desligou, já desligou de uma vez já. Ah, não tinha como sair ali, velho. Aí, irmã, do Ax? Não, é. A irmã já, assim, você tava gritando com a sua irmã lá, aí do nada você saiu da parte, saiu de tudo. Não, eu botei, pô. Ah, velho. Sumiu, você sumiu, pô, não foi hoje. Você sumiu do nada, você caiu de tudo, assim. Eu fiquei puto e expliquei. Eu que desliga, eu não fico. Se eu vou ficar enrolando aqui devagarzinho, meu irmão. Minha moto parou ali na parede. É, não pode parar. Se parar de, se parar de acelerar, ele cai. Se gravar já era, se gravar já era. Ah, passei na merobinha, viado. Passou, cara. Eu não acredito que o TJ passou dessa aí, velho. Eu não acredito. Minha namorada tá ligando, peraí, rapidinho. Caralho, sai caralho. Eu só vi um raço na minha frente. Bem não, bicho. Porra, caí. Não acredito. Quase que não sai. Quase que não sai. Eita. Eu molho o patogado. Eita. Quase que não sai. Vai. Vai. Nossa, eu quase me encerrei com ele. Ah, vai tomar no cu, mané. Caralho, mané. Na moral, viado, eu sou muito ruim nesse bagulho aqui, velho. Tem o nitro, tem o nitro, tem o nitro aí. Pô, tem o nitro aqui, velho. Cara, eu peguei o outro, mano. Ai, vai, vai. Eu peguei também. Ô, porra. Ele jogou pra fora. Pulei na hora errada. Tô com quantas três? Tô empatado com o TJ. Mata o Henry. O Henry tá com duas. Mata eu não. Mata o Maureka. Ele tá com... Não, não. Ah, Henry, eu vou te pegar. Ai, porra. Ele caiu também. Ele caiu também. Tentei fechar, mas não deu não, viado. Não morreu? Cagada. Não, o Maureka morreu. Não, eu quero matar o Henry. Tá, eu e o Henry aqui, um, fiz um frenético. Ah, velho. Lá que você é um cagão, viado. Ele nem me viu. Ah, não. Ah, eu vou aqui na parede. Pega, porra. Pega, porra. Caralho, doido. Eu peguei na parede. Pega, pulei. Pega, pulei, pulei. Pulei, pulei. TJ, pulei, TJ. Caralho, mano. Eu pensei, eu jurava que você ia morrer ali, velho. Caralho, eu pulei, velho. Que top demais. Muito lindo. Essa foi muito linda, essa peça. Pega. Pega, boa. A moto não para, mané. Eu segurei o dedo na desgreta. Maurício vai ganhar. De brodinho, de brodinho, de brodinho, de brodinho, de brodinho. Pega, boa. Caguei muito. Caguei muito. Bati no Henry aqui. Pula o rastro dele. Acabou todas as minhas vidas. Bom, galera, o vídeo foi esse aí. Se você curtiu, deixa aquele like para ajudar a gente. E se inscreva no canal, galera, se você não for inscrito. Tamo junto e até a próxima.